Maravilhosas, tudo bem com vocês? Brasil, espero que sim. Vamos fazer nosso laço formoso. Olha, gente, que coisa mais linda o resultado desse laço. Eu tô com uma outra medida aqui. Vamos fazer esse laço. Ele fica lindo com qualquer fita, tá? Pode usar aí a fita da sua preferência. E no vídeo eu faço esse amarelo, gente. Eu preciso ainda finalizar, colocar minis apliques, finalizar que eu falo em relação a aplique, tá? O resultado desse laço é maravilhoso. Ele fica com essa partezinha aqui montada por cima, tá vendo como é que ele fica? E ele vem essa fita aqui acompanhando, tá? Essa fita de cima acompanha aqui atrás. Então, o resultado dele é maravilhoso. Depois eu vou colocar aplique, decorar ele. Olha que coisa mais linda o resultado. Ele tá em uma outra medida, um pouco menor. Também a gente faz a base maravilhosa. Espero que vocês gostem. Deixa o like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu sininho ativado pra vocês ficarem por dentro quando a gente postar todas as novidades, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vamos fazer ele um pouco menor, né, gente? Com essa medida. Bora lá, gente. Fita de número 9. Vou fazer ele com 31 centímetros, 4 vezes, tá? Com 31. Nós temos direita e esquerda, certo? Você vai unir as pontas aqui. Deixa eu pegar bico de pato. Você vai unir as pontas. Bem organizado dos dois, tá bom? Pronto. Peguei a fita métrica. Vamos marcar 4 centímetros, tá? Aqui, se vocês quiserem, vocês colocam alfinete, eu vou fazer isso, ó. Marquei bem. Aperta bem, tá? Ou, se não, vocês colocam alfinete no 4 centímetros. Porém, que vai ser separado um de um lado, no outro. Não pode colar aqui, tá, meninas? Quando eu colocar alfinete. Por isso que eu já vou fazer assim, ó. Marco bem. Pode tirar isso aqui. Marcou aí no 4? Pode tirar aí o bico de pato, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir. Essa parte de cima, a gente vai trazer para o lado direito. Aí, aqui eu tô, ó. Marcação com marcação. Mesmo se não dá pra vocês verem aqui, mas eu estou marcação com marcação. Aí, eu vou descer a mão esquerda, ó. Aqui na marcação, bem aqui onde tá a marcação, certo? Aí, essa ponta vem aqui, na mão esquerda. Prendi, agora é a vez dela aqui, ó. A gente vai formar o biquinho aqui. E ele vai ficar assim. Segura todo mundo. Aí, eu levo pra lá. E eu levo pra cá. Aí, aqui, gente. Essas duas pontas aqui ficam juntas. E o biquinho aqui em cima, tá? Então, nós já temos um lado. Ele vai ficar assim. E o outro. Nós pegamos a parte de cima e viramos pra lá. Agora, nós vamos dobrar, virar o sentido contrário. Aí, eu tenho minha marcação aqui, minha marcação aqui. Um no elas. Aí, eu vou descer essa parte. Aí, aqui, ó. Essa ponta vai vir aqui na metade dessa fita. E aí, eu venho com a de cima, ó. Jogo para lá. Formando o bico aqui em cima. Aí, eu venho. Trago ela pra cá. E trago a outra também. Aí, só organiza aqui, ó. E aqui. Aí, nós vamos ter isso aqui. Tá vendo? O alinhavo, ó, gente. De cima pra baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Subiu. Aí, o quinto, eu vou pegar essa parte desse bico com a pontinha. Ó, de cima pra baixo. Cinco. Aí, o sexto ponto. Eu vou prender essa ponta com a metade do bico de lado da parte amarela. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A gente puxa. Depois, eu vou dar uma selada aqui, que tem uns fiapinhos. Aperta bem. E arremata. Vamos fazer o outro alinhavo. Um. Dois. Três. Quatro. Eita, gente. Ai, ai, queria saber porque o ser humano é assim. Tá inconveniente. Ó, cinco. Aqui do outro lado, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos, meninas. É só puxar bem aqui. Depois, eu vou selar de novo também, esse aqui que desfiou. É só arrematar bonitinho. Do vários pontinhos mesmo, que é pra ficar firme, né? Então, essa parte que fica lisa aqui, meninas, elas ficam, ela fica para baixo, certo? Ela fica assim. A base Brasil, ó. Fita de número nove. Eu tenho quarenta e seis centímetros, pra gente fazer... E dois com... Vocês cortem com dez, tá? Dez centímetros aí. Dois pedaços. Até nove e meio, vocês cortam aí. Pra gente fazer o catavento com duas pontas. No caso, vai ficar com três. Aí, eu vou segurar com a mão esquerda, ó. Você faz isso. Segurar com a direita. Você faz isso, e você faz isso. Agora, a gente ajusta aqui. Eu deixo aproximadamente dois pontos ali. A gente deixa aproximadamente dois dedos. Eu falei dois pontos, né? Puxo aqui. Eu vou colocar meu laço aqui em cima. Aqui. Vou achar o meio. E eu vou vir com as minhas fitas passando aqui um pouco do meio. E eu vou colocar essa aqui em cima. Prender todo mundo. Seis pontos. Um. Vou dar oito aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou puxar aqui. Pra que ela embolou. Na voltinha. E arremata aqui atrás. E aí, eu vou cortar. Igual essa ponta daqui. Vou cortar duas assim. E a outra assim. Aí, eu vou selar e a gente volta. Vamos montar o nosso laço. A base fica assim. E a frente dele é essa aqui. Bico de pato. Bico de pato é de seis centímetros. Eu coloquei cola e a fitinha aqui. Pra gente finalizar. Vou dar umas duas voltinhas. Finalizei aqui atrás. Passei a cola. Só pra gente adiantar o vídeo. E é isso, gente. Nosso laço fica maravilhoso. Depois, eu vou colocar a plique. Vou decorar ele. Olha que resultado lindo. Ele aqui pronto, né? Com essa fita azul maravilhosa. Espero muito que vocês gostem. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.